Acesse as redes sociais do Expresso Rural, no Facebook, no Youtube e no Instagram. No Instagram, principalmente, Expresso Rural Oficial. Vamos junto! Oi gente, eu sou o Jack Moore, do Grupo Expresso Rural, aqui de Florianópolis. E é um prazer estar aqui, falando pra vocês aí do canal No Contexto, no Youtube. Olá pessoal, bem-vindo mais uma vez ao canal No Contexto, último programa de 2021. E vocês já viram aí o Jack Moore, da banda Expresso Rural. E hoje, justamente, no último programa, vamos, Alto Astral, que foi um ano difícil, o Jack Moore, falou aí, né, sobre... Deu um trechinho aí, de uma entrevista, ele que é integrante da banda Expresso Rural. E esse vídeo vai ser exatamente sobre esta banda que marcou época a partir dos anos 80. Tá certo? Então, quem não é de Florianópolis, que nem o de Santa Catarina... Pessoal, essa banda, ela é uma espécie de ícone, né, da cultura de Santa Catarina. É um dos maiores fenômenos musicais da história deste estado. Tá certo? Então, assim, ó, dia 19 de dezembro, na terceira edição da Feira de Cascais, eles se apresentaram ali, na proximidade da Catedral, onde tudo começou. E eles se apresentaram com a camerata, e este vídeo é dedicado à banda Expresso Rural. Tá certo, pessoal? Então, é o seguinte, antes de começar o vídeo, eu vou falar um pouquinho da banda Expresso Rural, tá? A Expresso Rural surgiu em 1981, eu tô com a colinha aqui, né, em Florianópolis, naquele boom, né, dos festivais estudantis, tá certo? Então, assim, a banda tem uma inspiração no grupo 14 Bis, Boca Livre e Sai Guarabira. E também, eles faziam parte, assim, da banda original. O Daniel Lucena, voz, violão, ele faleceu há um ano atrás, uma grande perda para a cultura catarinense. O Volney, Varachim, perdão se eu vou errar aqui nas pronúncias, na guitarra. O Zeca Petri, violão, Paulo Bach, no baixo, Marcos Gyorzi, na bateria, né? Não sei se essa pronúncia é mesmo. E o Tayroni e o Sérgio, nos sopros, assim, a versão mais original. Então, vamos agora entrar no túnel do tempo e chegar no ano de 2021, na Praça da Catedral. Vamos lá, pessoal. Olha só o show dessa banda maravilhosa. Música 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 Tchau. 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 Então, pessoal, depois de ouvir certos amigos, vamos agora conversar. Eu entrevistei um dos fundadores, o Zeca Petri, e ele fala um pouco desta emoção de voltar no mesmo local onde a banda começou, né? Então, vamos lá. Fala aí, Zeca. Olá, meu nome é Zeca Petri, fundador do Grupo Expresso Rural. Hoje a gente tocou aqui na Praça 15, no lugar onde a gente começou há 40 anos. Do lado daquela figueira ali ao lado, e estamos aqui uma honra, né? Poder estar depois de 40 anos tocando com um público, com um dos maiores públicos de Santa Catarina, que é o povo de Florianópolis. Esse povo de Floripa é fantástico. E estávamos com muita saudade, por causa da pandemia também, né? De ver o público. Então, não tem muito o que dizer. Foi maravilhoso tudo aqui. Tem um grande emoção ali, né? Ah, bom, é também porque em uma partida do nosso compositor maior, que era o Daniel Lucena, que faz um ano, fez um ano, ontem, não tinha como não se emocionar tocando certos amigos, né? Que todo mundo conhece, que é um hino de Santa Catarina. É isso, meu amigo. Um grande abraço. Um grande abraço também para você, Zeca Petri, por nos proporcionar estes momentos maravilhosos da cultura catarinense. Vocês estão, ó, nos nossos corações, com certeza. Agora, vamos continuar o vídeo, tá certo? Com outro hino de Santa Catarina, outra música que entrou para a história. E, no meio da música, uma entrevista com Jack Moa. Vamos lá! Em algum lugar dessa federação Alguma substância estranha que sumisse tua dor no coração E invade essa vontade de voltar Oi, gente, eu sou o Jack Moa do Grupo Expresso Rural aqui de Florianópolis E é um prazer estar aqui falando para vocês aí do canal No Contexto, no YouTube E a gente fez essa apresentação hoje aqui em Florianópolis Juntamente com a Camerata E para nós foi uma emoção muito grande Para nós, foi uma emoção muito grande Foi uma emoção gigante Então, estando junto hoje com a Camerata e com o apoio da Prefeitura A gente conseguiu fazer um show desse Não tem mais preço voltado aonde a gente estava Os nossos colegas foram fantásticos na produção e tudo mais E a cidade estava em peso aqui no Largo da Catedral Então, para nós, é, cantaram junto, bateram palma Foi emocionante Agora, depois da gente passar todo esse tempo Um ano já sem o Daniel Lucena, que é o nosso compositor maior Eu dei voltar aos palcos e cantar, foi demais, gente E eu queria agradecer a todas as pessoas que estiveram aqui E de alguma forma ajudaram para que isso acontecesse E também já aproveitar e desejar boas festas e um Feliz Ano Novo para todo mundo Ele vai agradecer a todas as pessoas que estão aqui no Largo da Catedral E mate essa vontade de voltar De voltar Obrigado Camerata Florianópolis Uma onda para todos nós músicos Que pudermos contar na Camerata Desse camarite, desse nível Santa Catarina é abençoada por isso Os teclados, Luiz Aco Os arranjos desse show são dele Então vocês viram aí que na música Nas manhãs do sul do mundo Até os sinos reverenciaram Esta banda maravilhosa Chamada Expresso Rural Mas e para o futuro? Quais são os projetos Desta banda maravilhosa? Eu conversei com o Jack Moa E ele falou também Dessa perspectiva para o futuro Fala aí Jack Quais são os planos para o futuro? Bom, o Expresso Rural Tem alguns projetos pela frente A gente está gravando Um material novo agora Músicas novas E isso vai ser lançado De forma gradativa Até o ano que vem Inclusive nós temos música Gravada com Cleito e Cleidir Que vai ser lançada Em março provavelmente A gente vai cantar também Com o Gazul Que era o do Das Aranhas Tem uma série de projetos Acontecendo para 2022 Eu acho que tem novidade Boa vindo aí Então pessoal Com esses planos futuros Do Expresso Rural Eu me despeço deste vídeo E do último programa De 2022 Tá certo? E espero que o ano que se inicie Seja um ano de muitas realizações Energias positivas para todos nós Tivemos um 2021 muito difícil Com pandemia Mas estamos com a expectativa De dias melhores Dias melhores Com muita saúde e paz Então é isso pessoal Fique com Deus Saúde Um beijo no coração De todo mundo Que acompanha o canal No contexto Ok pessoal? Valeu pessoal Tchau 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 Tchau